Boas malta do Aço, bem vindos a mais um vídeo, hoje trago-vos aqui um rádio, que vai ser o rádio que eu vou instalar no meu cup, o meu cup trouxe rádio, mas estava tão maluco, tão maluco, levantava o som sozinho, baixava, levantava, baixava, desligava-se, eu dei-lhe um banana e estraguei o resto, pronto, acabou-se o rádio. E como tal, mandei vir este rádio, é um 60x4, dizem 62, mas acho que isto é um bocado grupo, MP3, USB, SD, Memory Card, essas coisas todas da moda, é este modelo aqui, chama-se JSD5118, tem MP3, como eu tinha dito, Wave, FM, 18 canais de memória, 60Wx4, lá está, aqui diz 62 e aqui diz 60, os Shinokas, os Shinokas são os maiores, tem função de controle remoto e POC e é serve, é um rádio baratinho, custa 60 e poucos euros, eu já vos vou dizer quanto é que custou, que eu tenho aqui, que eu pus aqui dentro aqui, pus aqui dentro aqui, eu às vezes a falar também sou um 31, é 60 dólares e 84, ah, mais ou menos 60 euros, números redondos. O que é que eu posso vos dizer mais? Dizem que lê videoformat, eu não sei se lê, já vamos experimentar, tem função de câmara traseira, tem Bluetooth e tal, para ligar o telefone, para a gente fazer chamadinhas e ouvir pelas colunas e tal, e tem essas bjgangas todas. Vou tirar aqui o rádiozinho, para vocês verem, é mesmo chinês, é mesmo levezinho, o que é que ele tem mais? Já vos mostro o rádio, tem aqui o comando, os cabos e as palhetas para tirar o rádio. Depois, tem aqui a câmara, é mesmo câmara, pensava que era grupo, os chineses às vezes é com cada grupo, tem aqui a câmara, tem a câmarazinha para pôr marcha atrás, para pôr câmara de marcha atrás, para ver aqui no LCD que isto tem, LCD esse, que é este aqui. Quanto é que é o LCD? Qual é o tamanho dele? Não diz aqui, eles podiam dizer o tamanho do LCD, eles podiam dizer o tamanho do LCD, deixa ver se diz aqui. Ah, 4.1, 4.1, está aqui o LCD, o rádio zorro, e agora vou montar, ou melhor, vou tentar instalar isto, porque eu não sou muito bom nestas coxas, ah malta. Vou aqui mudar a câmara de sítio, para vocês verem eu aqui a instalar rádio. Até já! Vou expor aqui a gaveta, está presa a gaveta, vou puxar os cabos. Olha, nem vou precisar usar os cabos que ele trouxe, porque o rádio antigo já tinha os cabos que eram necessários. Portanto, é só encaixar aqui, este, por o da antena, já está aqui os cabinhos todos instalados, deixem-me só desligar aqui, o meu alarme já está aqui a piscar, já está. Já está aqui, já toca, já toca. O grafismo, o grafismo é espetacular, eu já aproximo aí o rádio, mas o grafismo é espetacular. Aliás, eu acho que até consigo, exatamente, ele não está preso ainda. Curtam, rádio, bluetooth, média, auxiliar, os settings. O LCD tem como uma qualidade muito boa, muito boa mesmo. Vamos aqui pôr o rádio, que era onde estava. Temos já fada, olha o que é isto. Vou me dar aqui só o posto. Já temos música, já temos música. Malta, estou a gostar bastante, bastante do grafismo. Vou-vos mostrar só aqui, mais perto. Curtam lá, o menu, o menu, aqui o menu, vejam lá a qualidade. Muito fixe, pá, muito fixe. Média, auxiliar, settings, expor aqui no média, que eu trouxe aqui uma pen da minha filha. Que isto diz, que isto diz que lê, que lê videoclipes. Eu, como tinha lá, esta pen da minha filha, resolvi experimentar. Olha, já temos aqui a Shakira a dar. Música a dar. Vamos lá ver aqui se dá a opção vídeo. Vídeo. Ah, olha aqui, olha aqui. E dá mesmo mesmo. Espetáculo, 60 euros de rádio. Brutal. Temos aqui já um Aya Bebé. Eu não posso deixar aqui muito tempo a música. Então, não sai daqui este menu. Sai. Não posso deixar muito tempo a música, senão eu levo um strike do YouTube. Temos aqui clipes. Mudar. O que é que isto tem mais? Mais músicas de minha filha. Ai, ó Crazy Frog. Olha, ó Crazy Frog. Bam, bam, baró. Espetáculo. Espetáculo. 60 euros de rádio. Ai, ó Fantasma. Vamos à praia. Fantasma e brincalhão. Como eu estava a dizer, isto é uma pen das músicas da minha filha. Vamos ver se a gente acha aqui alguma coisa de jeito. Temos o 10 para as 5. Temos o 10 para as 5. Também é músicas da minha filha. Porque ela gosta muito dos 10 para as 6. Olha, não sei se vocês conseguem perceber a qualidade, mas a qualidade não é nada, nada má, pá. Nada, nada má mesmo. Malta, estou mesmo impressionado, meu. Estou mesmo impressionado. Deixa-me lá colocar aqui novamente a câmera. Malta, estou mesmo impressionado. A qualidade não é nada má, não é nada má. E tem Bluetooth, dá para ligar tudo ao telefone, cartão de memória, pen, não precisa mais nada. E aqui está, MP5, FM, USB player, eles dizem tudo. Temos aqui já os loucos, os loucos. Se agora já posso encaixar bem o rádio. Já está. Só levantar um bocadinho o som. Já tem rádio no campo. Já tem rádio no campo. O que é que a gente tem aqui mais? Está feito. Se calhar não adianta fazer mais vídeo. Até porque o rádio é bastante simples. E deu para vos mostrar as principais funções dele. Que é o rádio, as pens, tem leitor de MP5 e 60 euros, filhos. 60 euros. Vou deixar na descrição o link do rádio. Foi da Gearbest que eu mandei vir. É este aqui. Pode ser que vocês queiram comprar um igual para o vosso carro. 60 euros. Pede direito para atrás. 60 euros. Eu acho que vale a pena ter um rádio destes. Agora vamos brincar ao Panda Manda. O Panda Manda do Santa Cuxinho. Pula, pula, pula. Pula, pula, pula. Panda Manda. O Santa Cuxinho. Bem malta. Fiquem bem. Vou baixar isto para o novo AStrike. Grande abraço. Mais uma vez. Na descrição vai estar nas redes sociais. Vai estar o site onde comprei o rádio. Com o link etc. Para vocês verem mais características e explorarem mais o rádio. Malta. Fiquem bem. Grande abraço. GÁS. Malta. Uma coisa que eu me tinha esquecido e não sabia. Que agora estive aqui a mexer no rádio. Ele também dá para pôr o menu todo em português. Se a gente for aqui agora ao menu. Ele já vai estar aqui. Entrada. Estabelecer. Rádio. Bluetooth. Ele já vai estar todo em português. Como tal. É bastante fixe. Se for só este pequeno pormenor. Este está o videoclipo a dar. Mais um videoclipo que eu tinha aqui na pen. É um pequeno pormenor. Que se calhar para vocês faz a diferença. Dá também para pôr em português. Belo rádio. Belo rádio. Se vocês quiserem pôr videoclipes melhores. Não é estes. De crianças. É fixe. Fazem uma seleção de videoclipes. Vão a conduzir. E não podem ir a ver. Mas os penduras. Vão a ver aqui. Os videoclipes. Hã? Quem é amigo? Quem é? Arranjar radiozinhos destes aqui. Baratinhos. Baratinhos. Ha ha. Pois é. Vá. Banar o capacete. Ha ha ha. Este não o emocional do que a gente tiver. Marqueira. Arranja. Marqueira. Profita.